Oi amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje trouxe uma receita clareadora e que também vai ajudar a eliminar as rucas e estimular o colágeno da pele. É uma receita super eficaz e com produtos acessíveis. Se você gosta desse tipo de informação, deixa o joinha no vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal para não perder os vídeos que são postados diariamente. As causas das manchas na pele são diversas e muitas são as características que estas manchas desenvolvem. O fato é que isso mexe diretamente com a autoestima e eliminá-las pode ser mais fácil do que muitos imaginam. Esta receita é potente para clarear as manchas da pele, combater rugas e estimular a síntese do colágeno usando apenas dois ingredientes. Anote os ingredientes. Uma colher de café de pantenol, A pomada pantenol, ou provitamina B5, quando aplicada topicamente, é convertida em ácido pantotênico. Essa substância hidrata a pele, promove clareamento, renovação celular e é um potente anti-rugas. Uma colher de sopa de leite de rosas. O leite de rosas contém duas substâncias, o óxido de zinco e o cloreto de misalcônio, que são responsáveis por promover clareamento, esfoliação, limpeza profunda e combate rugas. Misture bem os ingredientes e coloque dentro de um pote com tampa. A validade da receita é de até 10 dias. A noite, antes de dormir, aplique a receita na pele previamente lavada e seca. Espalhe todo o produto. Deixe que a pele absorva os ingredientes naturalmente. No dia seguinte ao acordar, lave bem o local. Para ter os resultados dos sonhos, repita esse procedimento 3 vezes na semana. Se você gostou desta informação e se gosta de dicas caseiras e naturais, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para não perder os vídeos que são postados todos os dias.